Fala galera, tudo certo? Seguinte, a gente está aqui hoje no Showroom da Web Cadeiras em Florianópolis e eu vou cortar um cabelo para vocês e esse cabelo eu vou trazer uma pegada mais clássica. Por quê? Porque eu estou utilizando uma cadeira, a Sonata, uma cadeira da Web Cadeiras, que é uma pegada mais clássica. Então, cara, vamos combinar essa parada aí? Vamos combinar o corte com a cadeira? Então, nesse corte aqui, eu vou passar na lateral um pente 3 e um pente 2. Na parte de cima, eu vou fazer tudo na tesoura, claro, conectando o lado direito e desconectando o lado esquerdo. E na hora da finalização, eu vou trazer um topete bem aparente aqui. A barba, a gente vai deixar para o próximo vídeo. Aqui, a gente vai focar 100% no corte, beleza? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 bem bem confortável e cara essa não é só uma cadeira né ela é uma decoração porque o detalhe em azul eu gostei muito para mim a cadeira mais bonita que eu vi no showroom da web cadeiras aqui em Floripa foi essa daqui porque foi bem diferente né pegada em azul aqui detalhe em madeira tem toda essa parte esses pininhos aqui prata então é uma decoração para barbearia mesmo e além de super funcional deita também confortável boa altura o apoio para o pé também é muito legal então cara excelente gostei muito da cadeira foi top usar valeu